E aí pessoal, tudo bem com vocês aí? Vim o Brunini na área pra montar agora a rodada 35 do Cartola, hein? Vamos ver se a gente consegue montar o time equilibrado aqui, né? Não temos o jogo do Fluminense contra o Ceará, o jogo vai ser na segunda-feira, mas dá pra montar o time bacana aqui, tava analisando os jogos. Temos o Palmeiras brigando pelo título contra o Fortaleza e o American Inter aí também, o Inter precisa da vitória. Outro time que eu gosto é o Botafogo contra o Cuiabá. Temos o Tiquio Soares, o Massal, tem o Vitor Cuesta. Dá pra gente colocar pelo menos algumas peças do Botafogo contra o Cuiabá. Cuiabá também não é tudo isso, então o Botafogo brigando por uma pré-libertadores. Vamos tentar montar o time bem equilibrado pra vocês. Dei algumas opções pra quem quer diferenciar, né? Que agora, faltando quatro rodadas pro fim, pra quem tá tirado a pontuação de líder nas suas ligas, a chance é essa, porque não pode demorar muito não, porque já apenas quatro rodadas, tá bom? Antes de começar o vídeo, deixa o like pra fortalecer o canal que traz pra vocês. Aí o canal está crescendo. Então vamos lá, sem delongas, montar o nosso time aqui da rodada 35. Vamos lá, pessoal, montar o nosso time aqui do Cartola. É, tá acabando o Cartola. Vamos lá agora na tática 4-3-3. Analisando os jogos aqui, bem complicado. Tem o jogo, pode ser o jogo do título do Palmeiras contra o Fortaleza, mas o Fortaleza tem um time bom. E o Internacional também tem que ganhar do América jogando fora de casa. Mas vamos lá. Bom, temos o São Paulo contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não vem muito bem, ganhou apenas de 1x0 do Juventude, não é sem o Hulk, não é mais aquela força. E o São Paulo precisa ganhar pra tentar uma vaga na Libertadores. Então, vamos de Caléria aqui, minha primeira opção. Temos o Flamengo já em ritmo de festa contra o Corinthians. Mas mesmo assim deve lotar o estádio, né? Por causa das comemorações, né? Os jogadores devem lá fazer a volta olímpica. Com certeza também o Cebolinha vai ser minha opção. Tanto ele, tanto o Marinho também vale. Temos até o NAC Santos, razoável. Juventude e Curitiba. Curitiba precisa ganhar. Se fosse pra escolher um do Curitiba, eu prefiro o Aleph Manga. Temos aí o Botafogo contra o Criabá. Tiquinho, Soares também. Uma ótima opção. Aqui o Aleph Manga. O Marinho, que eu nem falei pra vocês. E o Roberto lá. Tiago Galera, fora de casa não. Os do Inter. Temos o Alemão, Carlos Depena. O Carlos Depena costuma jogar bem quando joga em casa, né? Essa é a pontuação dele. Deixa eu ver se tem outro pra surpreender. O Bustos, não. Do Atlético Paranaense também. Tem que, né? Agora, né? Perdeu o título. Vitor Rocha é até uma boa, mas ele tem a minotagem muito baixa, né? Então é difícil colocar um jogador assim que não joga muito. Então vamos lá. Já coloquei o Everton Cebola e o Calera. E vou colocar aqui o Tiquinho Soares, o Botafogo também. Tá vindo num bom momento aí. Contra o Criabá, o Botafogo também brigando por uma vaguinha na pré-libertadores. Tem tudo pra ir bem. Bora na nossa meiuca. É Gustavo Scarpa aqui. Não tem como deixar ele de fora. Pra quem colocar o Gustavo Scarpa não vai poder colocar o Juninho Capixaba. O Edito Rato também vou colocar. Também jogando em casa. Tem o Baralhas também pra surpreender pra quem precisa, né? De tirar a pontuação. O Zarate eu gosto. Mesmo jogando fora eu gosto. O Patrick também, ó. 10.10. Alan Patrick, fora de casa razoável, né? Vamos ver se ele vai bem. Deixa eu ver aqui. Mas gosto muito do Juninho jogando em casa aí, ó. Olha a média dele aqui, ó. Três gols. É um jogador que rouba bastante bolas. 45 roubadas de bola. Então também o Juninho dá pra fazer um diferencial nele. Deixa eu ver se tem outra opção. Aqui o Marlon de Freitas, né? O Lucas Sacha deve roubar algumas bolas, né? O Palmeiras deve ter mais posse de bola. E praticamente só, pessoal. Não tem outras opções aqui, não. Então vamos surpreender um pouquinho. Vamos colocar o Juninho. Mas pelo momento dele também aqui, ó. Juninho do América Mineiro. Também a Ameriquinha aí brigando por uma pré-libertadores. Também é uma boa opção. Então vamos lá. Colocamos o Juninho. Já vou até colocar meu treinador aqui pra não ficar demorando muito. Deixa eu ver se tem aqui, ó. O Marlon, Guto Ferreira, Mano Menino, Dorival Júnior, Felipão. Vou colocar o Luiz Castro aí, pensando em uma vitória do Botafogo. Então é um jogo relativamente mais fácil, porque o Palmeiras pega o Fortaleza. O Fortaleza é um time muito bom. Vou colocar já também a nossa zaga aqui. Ele, como sempre, Gustavo Gomes. Na zaga eu só vejo três opções boas. É o Gustavo Gomes, o Murilo e o Vitor Cuesta. Porque o resto é tudo pra diferenciar que não tem grandes opções. Pode ser o Pablo, não sei também. Jogo de festa, o Fabrício Bruno. Então praticamente só esses aí que eu indico pra vocês. Eu vou colocar o Vitor Cuesta também pensando no solo de gols do Botafogo. Vamos lá nas nossas laterais. Pra finalizar já aqui o vídeo, né. Pra não ficar muito bom pra vocês. Juninho Capixaba, pra quem não for de Palmeiras. Dá pra colocar a média do cara, é monstruosa. Claro que é um jogo mais difícil pra ele, né. Não sei se segura o saldo e também se faz algum gol. Mas pelo momento faz. Vou colocar o Blancândido. Ele tem dez gols no campeonato, sendo lateral. O bicho faz gol em toda rodada. Do Palmeiras, Marcos Rocha ou Piqueires. Deixa eu ver se tem outro aqui. Gosto do René mais por roubada de bola, né. Pra quem não colocar nenhum do Ameriquinha. E do Flamengo, ou Ayrton Lucas ou o Mateuzinho. Se fosse pra escolher um, eu prefiro o Ayrton Lucas. E pra diferenciar, o Massal. O resto não temos grandes opções aqui pra lateral. Vamos colocar por enquanto aqui o Piqueires, o Palmeiras. Que é outro jogador que, desde que costuma pontuar, mesmo sem o solo de gols aqui, ó. Tá? Ele tem cinquenta e sete roubadas de bola. E apenas, acho que era vinte e sete jogos, sei lá. Deixa eu colocar aqui pra gente ver direitinho, né. Pra ficar uma coisa mais séria. Vinte e três jogos, cinquenta e sete roubadas de bola. É muito bom, duas assistências. Costuma finalizar mais que o Marcos Rocha, né. Porque ele é um jogador mais agudo. Costuma fazer os cruzamentos. Então, por isso, a gente optou pelo Piqueires. Aqui na nossa lateral. Vamos lá. Goleiro. Também complicado escolher um goleiro aqui. Gosto do JP. O grande goleiro Everton do Palmeiras. Temos o Cleito do Bragantino. Deixa eu ver aqui mais. O próprio Fernando Miguel deve ser bastante exigido. E o Bento aqui do Atlético Paranaense. Matheus Caviccioli. Mas vamos colocar por enquanto aqui o Bento do Atlético Paranaense também. Contra o Goiás. É igual que empatou contra o Corinthians. Então, o Atlético Paranaense também tem tudo pra segurar o saldo de gols. Nosso goleiro reserva. Deixa eu até colocar aqui o nosso bravo Gatito Fernandes. Colocar na nossa zaga também aqui. Vamos ver que sobrou alguma opção boa aqui. Colocar o Pablo do Flamengo. Mas pela bola aérea também. Ele e o Fabrício Bruno. São jogadores altos, né? E na nossa lateral eu vou colocar Ayrton Lucas. Indiquei pra vocês. E na nossa meiuca aqui. Deixa eu ver. Rodrigo Nestor. Marlon de Freitas. Fernandinho. Deixa eu ver se sobrou. O Rubens. O Rubens na época estava mitando. Agora não deu uma caída aí. É. Meio campo aqui está bem complicado, hein? Muito. Matheus França. Dá pra colocar Matheus França aí. Vai ter chance aí contra o Corinthians. E pra finalizar nosso ataque aqui. Vamos colocar o Di Marinho do Flamengo. Banco até do Flamengo, né? Jogo de festa. Joga mais leve, né? Dá pra pontuar bem. Capitão. Pelos jogos mais tranquilos é o Tiquinho Soares. Quem quiser também é o Cebolinha, o Gustavo Scarpa e o Calé. Mas por enquanto nós vamos de Tiquinho Soares aqui pra fazer um diferencial. Esse ficou o nosso time do Cartola. Em breve tem o time de tiro curto. Então tamo junto, pessoal. E é nóis.